A galera tá com uma tocada até boa Uma esquicada na maca A galera tá com uma tocada E é isso aí, vamos que vamos né A galera tá com uma tocada A galera tá com uma tocada Vamos que vamos né galera Hoje o movimento aqui de veículo tá até de boa Então tá tranquilo E é isso aí Esse motoquinho aqui eu tô gostando cada dia mais e mais da moto também Motinha aqui surpreende É uma das 300 Assim que eu não considero quase como uma 300 porque ela espanja potência né Ela R3 e outras modelos aí Que estão por vir Igualzinho até hoje eu não ainda vi a Da BMW e a GS 310 Mas essas aqui eu já conheço como tô usufruindo da Ninja 300 É uma motinha muito boa 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 É uma motinha muito boa